Fala aí galera, aqui quem falou vídeo, trazendo pra vocês mais um vídeo de Total War, Warhammer pessoal, começando já na treta e mandando ver nos tiros, olá pessoal, vamos ver se a gente consegue fazer essa luta aqui mais, da forma mais indolor possível, né, esqueci de colocar eles no grupinho, como sempre, e, tá tudo certo, cara, tá tudo certo, sem medo de ser feliz, vamos mandar uma vermelha, né, sabe o que é o que é o Tim? que é o Tim? Tpruch! Tski silva atrás pra mim ". carrier! , Olha! . Vamos derrotar todos os inimigos. Vamos dar um pouco entre os inimigos e eles não sacrificarão. Vamos menar a escala. Vamos colocar um pouco que você vai conseguir operar um golpe a jeito nenhum. Vamos correndo com um golpe a gente iria virar, mas era mais importante não participar. Como que nós vamos fazer isso, qual é? Qual é o primeiro lugar? Vamos deixar um ataque a escala. Vamos dar dois no ar. Vamos dar dois no ar. Vamos fazer dois no ar. Vai fazer dois no ar. Co compliant este é um ataque. Conquanto isso! O que você está fazendo, animal? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Certo. Seguindo, meu amigo. Você calibra essa zoeira. Você dá mais coisa, mas também solta aí. Espera aí. Solta aí a AIDS global. É, vamos lutar um pouco aqui. Não é tão ruim não. É bom que o tanque mesmo. E aí, eu vou lutar. Só vaza. Ignora eles aí. Se eles quiserem continuar perseguindo, o problema deles. A AIDS ali está fazendo a festa. Tá. Mas esses caras aqui que duram um pouco mais. E uma verdade. É bom que ele vai andando e cargando, né? Solta uns bichinhos. Aparentemente, eu carguei um lançamento. Isso aqui. Os cães estão chegando! Os cães estão chegando! Você é o que? Acredito, venha. Fala! Você é um foguete! Acredito, venha. Acredito, venha. Acredito! Acredito! Você pode vazar. Só gostaria que você conseguisse chegar a tempo. Não sei se vai dar. Vamos ver se ele dispara. Só para ganhar um... Um contato físico. Bate. Isso. Ganhou, bateu e... Vitória acirradíssima! Zero baixas. Muito acirrado. Isso eu já comentei, mas... Esse estilo de jogo não é novo do Warhammer. Eu já usava ele há muito tempo no Total War. Principalmente, eu acredito em ou não, no Rome 2. Eu jogava muito desse jeito. Para quem jogou Rome 2, sabe que Roma não tem arqueiros. Então, eles têm uma infantaria muito forte, muito pesada. E, quer dizer, tem acesso a arqueiros, mas tem que pegar auxiliar em certas regiões e é meio dor de cabeça. Mas eles têm muita tropa pesada e normalmente eu fazia mesmo uma linha de frente extremamente pesada de defesa. E, atrás, eu enchia de armas de cerco para fazer exatamente o que a gente está fazendo agora. Era bem legal e funcionava muito bem. Homem-Gymbratônia! Homem-Gymbratônia! Meio preocupado por uma maneira older, sim. Eu e você? A gente vê quem é o suficiente. Como fazer umwonho de mais uma maneira de gastos? Para fazer a minha vida melhor. Para ser umwonho de mais uma maneira de gastos. Para fazer umwonho de mais uma maneira nova. Ondeوع de mais uma maneira de gastos? Também, o que eu gostaria de fazer, é esse negócio aqui, a toca das armas, e tem também esse negocinho aqui pra fazer os ratinhos, certo? Então, ok, ali, ó, lá em cima, já fiz esse caminho. Com certeza eu vou precisar desse, então já vai fazer, ó, na verdade é um, dois, três, né? Então, já tem um, vou fazer o dois, e aí ali a gente faz o três. Na parte militar, também já tem, ó, um, dois e o três, então, cara... Já vai ter tudo aqui na região, perfeito, cara, perfeito. É isso mesmo, é pra isso que eu tô fazendo os upgrades, essas coisas, muito, muito bom. Ok, aqui a gente vai poder recrutar tudo, vai ser um puta cento de recrutamento, posso até deixar aqui do jeito que tá, pelo menos a gente ganha acesso, né, um pouco de limite extra, adicional, pra certas unidades. A forte da presa tortuosa tem um pouco de guarnição, tem os caras que sobreviveram, e vale quanto? Sim, eu vim com muito, mas é interessante matar os lords do cara, cara, é sempre bom que a gente conseguiu fazer isso, é nível 6, é pouco, eu sei, mas... Sempre que a gente puder enfraquecer esses caras, eu acho que tá valendo a pena, certo? Estamos aqui do lado mesmo, se eu sair e ficar derpando, ele vai vir aqui, vai atacar a minha cidade, vamos atacar ele antes que eles ataque a nossa, certo? Cara aqui no ca obedeiro, cadê? A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Tenha o meu papel! Realmente! O CIDADE NO BRASIL Pegue as coisas! FATAL! Coelho! O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Os Bitcoin Jogos do CIDADE NO BRASIL A GEREM Prontos para suas empresas Apenas a porta de atirar! Apenas a porta! Arranca! Começou! Vamos ver se conseguimos. Apenas um. Eles estão começando a se mexer. Eles estão começando a andar para lá. Vamos ver se colocando aqui de frente a gente consegue. E aí, ô do tiro? Está quebrando mais ou menos. O que acontece? Pá, matem-se. Eu errei! Coisa de peso, joelho! Coloque-se! Volta-se! Posto! Recha-se! Era enorme! Pouco! Eu vou me derrubar agora. Triste! Quero atirar eles! Abriu-se! Ah, vamos ao meu trabalho! Eu comecei! O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que é que eu tenho. Eu gostaria de mandar o meu assassino porra do Ludo para tentar juntar a todos. Vamos ver se vai dar. Olha lá doidão. Eu quero pegar você, meu amigo... E vamos soltar aquela AIDS em volta dele. Ele está sofrendo já Isso Aqui é lá Aqui é lá Aqui está no centro Já está sofrendo bastante Beleza Tem uns caras aqui Aqui Seguinte O cara está vindo aqui Você está de boas E olha pessoal Os caras aqui Os caras aqui Os caras também E vão mandar lá pra cima Enquanto isso Puff pra quem está perto Ali Por que que parece Não está conseguindo desligar Ok O assassino Encheu a vida E não está querendo baixar mais Ok Uma coisa Se eu furar ali Será que ele começa a tirar lá dentro Uma coisa O engenheiro vai lá Aqui ó Tem muito pouca gente Mas Me tem ido mais Mas sei lá Ele não quer Lá né Vamos lá Praga Praga pros caras Buraco E Dá aquela enfraquecida geral Cadê Na verdade Podia até soltar uma praga Aqui que eu acho que eles não vão poder fugir Estamos cercando os dois lados Tá vendo Acho que vai ser bom Ih rapaz A praga crescendo A vida descendo O pessoal não está muito bom não Dá água pra eles É Já é Já é O assassino Tá sendo ainda Desuas ali Deixa eu ver aqui também Liberou os Ataques Será que eles conseguem atirar ali ou não Teoria era pra dar E eu acho que tem ângulo Vamos ver se pega Ó Começou a vir Boa 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 Seguinte, tiro ali no meio. Eu sei que é um monte de cavaleiro fudidão, mas eu tiro ali no meio. Podia mandar esses enroquecidos. E podia mandar esses aqui, ó, fazerem uma defesa na frente. Certo? Alguns tiros passam. Boa. E vocês, não acertam não? Não, né? Porque ele simplesmente não atira tão longe ali. Tem uns altões que são problemáticos. Consegue atirar ali, será? Ele vai estar pensando em começar a fazer zorra. Mais ou menos, mais ou menos. Seguinte, faz aqui e você faz aqui. Já se matou. Later! Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Então, isso não se matou. Tem um limite que a batalha foi sempre capaz dos machos. Tá.. chegaram os cavaleiros fodões, lhe deram um charge aqui na nossa alabarda. Parece que não causou dano, alguma coisa do tipo. E agora tá tomando pau. Normal! Vamos ver se eles seguram aqui do lado. E... Pula ali no meio Já foi E temos também, ó Mais um caso de cavaleiros contra alabardas Ou seja, um fudido Fez, ó, lanceiros Ó, tem alguns caras aqui passando Caiu ali a torre, boa O que? O que? Os Elves Slaystar 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 Aqui, aqui Onde estão as coisas? Teoria consegue Bom, bom, bom Libra deles Boa, 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 boa Calibra, mas está pouco Tem uns caras aqui lutando É um monte de cavalo, na verdade Querendo fazer zoa ali, mas Vocês já sabem o resultado que vai dar disso, né? Ahn, meu amigo Vieram mais energia Enquanto Câncer Então vai, vamos comer a armadura deles Ali, ó Ali, ó Os alabardas já comeram Esse cara Como é que é a vida assim Tem armadura deles Ele não soltou nada, ó Doidão Hum Hum Peraí Peraí Ele soltou sim Estão sem armadura Estão sem armadura Peraí Tem uns bichos gigantes ali Cara, tudo que for grande Não adianta eles jogarem Estão fodidos Uau Será que vocês conseguem dar um tiro nesse ângulo e não estavam conseguindo acertar ali? Serião Serião, serião, serião Serião Ai, ai Estão sem armadura Estão sem armadura Estão sem armadura Estão sem armadura Olha só esse alcance E aí, já limpou? Estão sem armadura Quase, quase Autor Estão sem armadura Afeto Esse Park Estão sem armadura Estão difíceis Estão sem armadura Fatal Mentir Docedence Estão sem calculated A nele tem que se derrubar! É isso, Master! Você gostou do seu espírito? É uma bota de vitória! Telle da classe! Precisa-se das pragas e da perdição. Precisa-se da comandante! Faltar! Boa, boa! Minha bala! Esta cidade? Minha, minha! Minha bala! Minha bala! Minha bala! Fala, teu maio! Minha bala! Você gosta de mim? Lua torta em mim. Que herói você procura em Norseca? Sim! Oh, Trixie! Oh, Trixie! Nós temos um visitante! Inestimável! Você vai me tratar com o respeito que eu mereço, ou eu morro! Acorda de comandos! Eu acho que ele ganha bastante dinheiro depois das batalhas. Fora isso! Podia ser o cara aqui da zoeira. Apesar que ele já está bem general. Só se eu fizesse ele porra-dudo também, né? Por quê? Tem 10 níveis aí para ele botar na porrada. Ó, 1 mais 10. 11, na verdade. Então, 1... Aí eu tenho que botar quantos? 4 4 5 6 7 8 9 10 14 15 14 15 15 16 16 O que é isso? Próximo dia, move! Tem um rito legal? Não, não tem um rito. Tem um rito legal, mas não é legal... Olha... WALUMP, AI, INSTAL. WALUMP, AI, INSTAL RELEILEMENTO WALUMP, AI, INSTAL. Tem um rito legal aqui. WALUMP, AI, INSTAL. AÍ, INSTAL. AÍ, INSTAL. AÍ, INSTAL. O que é todo mundo? É level 1. Vamos ver se a gente consegue dar uma destruída ali, uma destabilizada, só para ferrar um pouco com eles. Lá vem, hein? Lá vem! Opa! Boa! O cara caçou neles! Boa, boa, boa! Peril de fracasso, ainda bem. Tem um pilão com essa três das zoeiras. Minha missão é emitida. Elimine Manfred von Karten. É, eu ganhei uma lâmina que dá dano para o Foranítimo e mais oito. Hum. O que o Manfred está fazendo aqui? Lá, vá, vá. E nem tá com o exército tão de elite, hein? Aqui também não, cara. Dá pra gente fazer zorra com eles. Mas tudo bem, eu quero... Começar a guarnição aqui, ó. Tá bem, bem de boa. Pô, perdi um pouquinho. 30k. É isso aí. Os celestes em cerco, liderança mais 7 ao montar cercos. Ok. Teve armadura e escudo mágico. Aqui também. Escreve artefatos. Aqui também. Deixa eu ver. Ele pode montar equipamento até. Se quiser. Não sei se o Manfred vai conseguir vir. Mas eu tô com medo de entrar no mar. Porque no mar eu não posso lutar. Vou ter que dar auto-resolve. No auto-resolve a gente perde. Mas no combate, de verdade, a gente ganha. Certo? Então, às vezes é melhor deixar ele vir até nós. E... Tretar mesmo. Inclusive, se... Eu fizer isso, eu posso até tentar depois devastar essa área. É isso aí. Para os outros. Tentando um pouco. Para os outros. Para os outros. Para ir embora. Apesar que se eu fizer isso, eu não vou poder fazer um negócio de plataforma que eu preciso para manter a ordem pública. Tá vendo o problema, né? Então eu tinha que ter esse lugar aqui que meus amigos têm, mas eles estão prejudicando uma puta província rica. Tem um trocentos mil slots que a gente poderia estar usando, tem uma mina de ouro, tem um porto e tem recurso. Que pariu, hein? Se eu usar não é chato, mas tá, eles também estão me dando um acordo comercial, então de certa forma eles estão meio que pagando aí pela zoeira que eles estão fazendo. Tô sofrendo um puta atrito. Vamos melhorar isso aqui. Vou mandar por balde da terra para... Apesar com o chifre, aí tem a torre. Mina é tipo, é tudo isso aqui. Tudo isso aqui em volta. Nenhuma delas. A torre da pedra mina é a única que tem uma guarnição decente. De resto, tá easy pra tomar. Daria, cara. Daria. Daria, cara. Daria. Corre, fãs, fãs, fãs. Vai continuar subindo aí, então. Vamos ver no que vai dar. Esse é o cara. Só confirmar. Tá com o repor tropas e preciso e tudo mais. Certo, certo. Vai lá, seguindo. Vai lá, seguindo. Depois eu vejo seu Tsunogen pra... pra ele poder entrar. Eu sou o Warlock. Boa, Dudu. Não! 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 Agora! Oh, esses três aqui já estão ganhando bônus, né? Finalmente, porque... tem o bônus pra essas tropas aí de nível 7 ou mais e... simplesmente não conseguia usar. Seguinte. Se eu fosse por baixo da terra, eu ia mais um guia. Os maus são meus! Os maus são meus! Os maus são meus! Asghal! Você é melhor! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Os maus são mais 6 para a unidade de mortos vivos. Exércitos locais. Causa desgaste em exércitos viventes. O gome do osso e o exército dos potos... Ah, interessante. Bom, isso aqui vai melhorar conforme o tempo for passando. A gente tem guardações e tudo mais, então daria para sair correndo caso de uma rebelião em algum campo da província. E aqui a gente finalmente vai conseguir estabilizar. Mas infelizmente eu vou perder aí a construção de certas coisas. Acidente, construções erguidas. Ó, liberou este. E já libera a ordem pública. Olha a sacerdade praga mais um. E não aumenta... É, só aumenta o nível, mas... Não preciso desse. Esse aqui ó, ele dá... Demonologista e tudo mais. Dá mais um ou não? Pior que não, rapaz. E, ó, capacidade de demonologista aqui, mais um. Esse aqui não, só desbloqueou. Tá, então tem que fazer. Olha esse preço velho. Ah... Deixa aí, velho. Expansionista. Depois eu... Eu vejo aí que eu faço. Planato perdi. Tem alguma coisa que eu... Que eu perdi? Não, Monte Arachnos. Tem alguma coisa que eu perdi? Tem, mas eu não perdi. Marak. Terceiro Marak. Agora esse cara aqui, ele dá mais uma capacidade de recrutamento. É interessante ter esses coisas. Talvez até tirasse esses, na entrada fortificada, pra fazer o monte de sucata, pra dar mais um de capacidade depois. Bom, deixa gerando esse negócio. Esse mentira aí, ó... É, não vai precisar, mas... Não é ruim ter uma reserva de crescimento. Mas, de resto, vou deixar esse... Depois desse decreto, só por deixar. Mas, eu acho que não precisa mais. E também, ó... Tem bastante coisa pra fazer. Vamos... Pagar um pouco de bônus. Deixa eu ver quanto que tá. Acidente, treze turnos. Aí ele vai fazer o último nível. Esse aqui também, hein, pessoal. Libera muita coisa pra fazer. Olha, ele já tá bem positivo. Guarda pública, mais treze. Esse daqui vai tipo, ó... Nove pra treze. Aí eu poderia liberar... Costa Serpente. Costa Serpente tem alguma coisa? Não. Não sei se tem vantagem, então, fazer esse negócio. Já tem tudo, ó... Tem esse aqui só pra dar mais... Oitenta de... Coisa. Sessenta. 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 Tudo a mesma coisa, né? Então, tá. Pega aí só pra dar mais sessenta de... De... Dinheiros. E já pode, eu acho que, voltar... Pra vida de ratazanas comedoras de... Porcaria. Meu amigo enviado... Olha só, os caras fizeram... Cara, eles tão dominando mesmo, olha. Certo. 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 Caramba, hein? Caramba! Certo. E aí... O Opusador... O Império já era! Esses caras aqui já consumiram. Cara, quando der Invasão Caos, eu tô ferrado. Imagina lutar contra isso aqui na invasão caos. O Pondigui está de volta. a declarada a Muncilon Scanling, ou seja, menos um vampiro logo, logo para este zoeiro, bem que o Scanling podia declarar a guerra nos vampiros e ver se eles se natavam ali. E ver se eles se natavam ali. Não percibe. Você pode? Aliança de Defesa Teve. Que hermoso quer em Norse, Cláudia? Apagamentos. Aparecer pagamento. Não oferece nem a Pau, né? Não. Seria bem interessante. Talvez eles comecem a odiar os Vampiros, porque eles gostam de mim e os Vampiros têm relação negativa comigo. Então, já sabe, né? Aquela questão de amigo do amigo, inimigo do inimigo, aquela coisa toda. Certo. Você pode fazer favor de ocupar esses trecos. Você já fez mais ou menos aí, né? Não precisa mais nada. Não, não precisa mais nada. Então, fica aí com comidinha de rato, menos dezoito, maravilha. Certo, deixa eu ver como fica aqui o comando. Então, a sombria é a última que falta, mas eu simplesmente não aconso. Então, chega aqui do lado. Não tem um túnel. Próximo turno, a gente vai lá. Toma a cidade. Certo? E aqui? Isso é barato. Pode vir por baixo da terra. Tem problema, não. Tem problema. Não tem problema. Tem problema... Não tem problema. É ruim,기를. Os nossos inimigos. Eu tenho uma missão de matar ele e eu gostaria de destruir esse larejo se possível. Tem um pouco de guarnição ainda, que é pregunto, certo? Então não seria... GG e Noobs. A muralha está geodanificada, bem danificada, inclusive. Eu acho que dá pra gente fazer esse assalto aí com uma certa segurança. Infelizmente, não toda a segurança do mundo, porque não vai poder simplesmente atirar em todo mundo. Mas, dá pra fazer uma certa segurança e dar um pau neles. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição, por enquanto é só, valeu e falou!